Você já sabe o que é Open Banking. Integração e compartilhamento de dados bancários a partir do consentimento do cliente. Você já sabe também que ele impulsiona o setor financeiro de bancos a fintechs e traz ainda uma série de benefícios para as pessoas, como inovação, concorrência, aumentar a eficiência do sistema financeiro nacional e do sistema de pagamentos e promove a cidadania financeira. Você também deve saber que para isso acontecer é preciso segurança, tecnologia e agilidade na implementação. O que talvez você não saiba é que tudo isso somos nós quem vamos fazer. A FEBRABAN escolheu a GFT para auxiliar no detalhamento das especificações técnicas que serão apresentadas e propostas à Convenção do Open Banking determinada pelo Banco Central. Escolha feita a partir da nossa experiência nacional e internacional, tanto no setor financeiro como em sistemas similares ao Open Banking implementados com sucesso. Sabe o que mais? Estamos orgulhosos e confiantes que vamos ajudar o país e transformar também este setor. Saiba mais em openbanking.brasil.gft.com Para ester e na próxima a 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 Tchau.